Estará inspirado, estará afinado, aí vai Quintero, vai rasteiro e o golo! A enganar toda a gente ou não? O guarda-redes diz que não, mas fica a ideia que a bola terá entrado totalmente na beleza Colômbia! A chegar ao empate por Juan Quintero, a enganar completamente a barreira, saltaram em conjunto, a bola passou por baixo e Kawashima diz que não, mas o árbitro deve ter ali indicação.